Murininha Murininha Segredos só para mim Oh ai Murininha Oh ai meu amor Tuás de ser minha Seja qual for Oh ai Murininha Oh ai meu amor Tuás de ser minha Seja qual for Lindos olhos morena Oh ai Murininha Tens nessa linda carinha Oh ai Murininha Pois olha que é uma pena Oh ai Murininha Por não seres Tão bem minha Oh ai Murininha Oh ai meu amor Tuás de ser minha Seja qual for Oh ai Murininha Tuás de ser minha Seja qual for Eu vejo televisão Oh ai Murininha Murininha Mas não consigo esquecer Oh ai Murininha O que és de meu coração Oh ai Murininha Ainda te vai oferecer Oh ai Murininha Oh ai Murininha Oh ai Murininha Tuás de ser minha Seja qual for Oh ai Murininha Oh ai Murininha Tuás de ser minha Seja qual for Vem comigo a Rua Maria Oh ai Murininha Anda Anda comigo bailar-me Oh ai Murininha Talvez que é nesse dia Oh ai Murininha Que se pede para casar-me Oh ai Murininha 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 Tuás de ser minha Seja qual for Seja qual for Está saindo um avião e no coração vai tanta alegria E lhe vou-me ter tanta saudade da mocidade que eu lá vivi um dia Levo a bordo a esperança e como criança eu rio a doar Pois da janela eu vejo surgindo ao longe minha Lisboa Aos olhos dos teus amantes tu és como antes minha Lisboa O teu fado ainda tem fama e em alfama tu és mais Lisboa Pelas canções já te fizeram mas não disseram o que és para mim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim Numa rua curta e estreita o amor espreita de uma varanda É domingo de tourada e a madrugada tão cedo se levanta Num café se escuta a barra e uma guitarra me diz baixinho Canta que esta cidade tenha vontade de dar-te o seu carinho Aos olhos dos teus amantes tu és como antes minha Lisboa O teu fado ainda tem fama e em alfama tu és mais Lisboa Pelas canções já te fizeram mas não disseram o que és para mim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim Aos olhos dos teus amantes tu és como antes minha Lisboa O teu fado ainda tem fama e em alfama tu és mais Lisboa Mil canções já te fizeram mas não disseram o que és para mim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim Primavera da minha vida tu é Lisboa o meu jardim Primavera da minha vida tu és Lisboa o meu jardim E pensa que bela a vida E parte em busca de um sonho e alegria E pensa que bela a vida A euforia de partir para o mundo novo Só pensa que bela a vida Pois distantes de outros do seu povo Canta canções para a terra recordar Que bela a vida quando sabe que se ama Estar distante e manter acesa a chama Quando a saudade ser feliz é uma quimeira Mas leva a vida a dizer que a vida é bela Que bela a vida quando sabe que se ama Estar distante e manter acesa a chama Quando a saudade ser feliz é uma quimeira Mas leva a vida a dizer que a vida é bela Passa o tempo no trabalho a se cansar Pensa que bela a vida Poco a pouco tem saudade do seu lar Pensa que bela a vida Quando anoitece percebe estar sozinho E pensa que bela a vida Chora baixinho e recorda num instante Que deixou tudo para ser um imigrante Que bela a vida quando sabe que se ama Estar distante e manter acesa a chama Quando a saudade ser feliz é uma tibera Mas levo a vida dizer que a vida é bela Bela a vida quando sabe que se ama Estar distante e manter acesa a chama Quando a saudade ser feliz é uma tibera Mas levo a vida dizer que a vida é bela A saudade ser feliz é uma tibera A saudade ser feliz é uma tibera Um raio de sol Estranho seu amor Um raio de sol Em meu coração Oh 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 Se inscreva. Se inscreva. A Felicidade é meu coração. A Felicidade é meu coração. E muitas graças ao amor, a felicidade, de sentir amor, a felicidade, é meu coração. A Felicidade é meu coração e muitas graças ao amor. A Felicidade é meu coração. 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 A Felicidade é meu coração.